Salve pessoal, vamos fazer um update rápido do Bitcoin que não conseguiu romper os 36 mil dólares mesmo com a SP500 subindo, então vamos dar uma olhada em tudo isso, não se esqueça se você gosta dos conteúdos do canal, já vai aqui embaixo do vídeo, aperta esse botãozinho do like para não esquecer não deixe de compartilhar também, assinar eles com mais amigos, se você não está inscrito no canal te convido a se inscrever e ativar as notificações para você não perder nenhum vídeo também tem o canal de alertas do Telegram, se você quiser ser notificado dos meus novos vídeos aqui ou updates importantes, lá o canal de alertas é o ideal porque é instantâneo infelizmente o YouTube acaba não notificando várias pessoas aí, tá bom? então não deixe de participar também pelo menos do canal de alertas para você ter esses vídeos em primeira mão então vamos lá caras, vamos olhar aqui sobre esse movimento do Bitcoin eu comentei para os membros ontem aqui, para o canal, fiz um update, estava fechando o dia já pessoal quando esse movimento do Bitcoin aconteceu, junto com a SP500, SP500 subindo também aí continua subindo o Bitcoin que corrigiu aqui agora, está perigoso essa região que agora o Bitcoin se encontra então o Bitcoin subiu sem aumento de open interest aqui, então comentei para os membros ontem que é um movimento que eu não estava acreditando muito o Bitcoin continuar esse movimento devido a essa queda do open interest e aqui deixamos o pessoal preso nessa zona dos 35.500 dólares então a primeira coisa que o Bitcoin precisa fazer para demonstrar que de fato tem chance de romper essa região dos 36 é conseguir ficar acima dos 35.500 para poder fazer esse rompimento estou achando pouco provável aqui, pessoal honestamente, porque SP500 está subindo também está uma correlação bem engraçada do Bitcoin, bem complicada agora SP500 subindo o Bitcoin não consegue subir junto eu acho que o motivo principal é que está extremamente chicado em diversos tempos gráficos 4 horas diário, pessoal, então acho que é um pouquinho complicado e não me surpreenderia o Bitcoin acabar em testar os 33 ou abaixo aqui brevemente se ele não conseguir romper essa região dos 35.500 dólares então a gente tem esse canalzinho aqui agora, estou de olho para o Bitcoin esse canalzinho formado aqui, pessoal a gente poderia também formar um topinho duplo aqui para o Bitcoin caso ele perca essa região dos 34.000 dólares aqui na minha opinião podemos ter um fundinho duplo, um topinho duplo, desculpa, o Bitcoin que seria esse topinho aqui, então 36.000 dólares testamos aqui a região dos 34, algumas vezes eu vou botar 34.000 dólares como uma região importante quase 36 de novo e se perder os 34, pessoal, teremos um pequeno topinho duplo então para o Bitcoin que poderia levar o Bitcoin aí, de várias formas de medir aqui, pessoal mas poderia levar o Bitcoin, se romper esses 34 aqui para baixo a gente pode buscar mais ou menos a região aqui próximos 31.800 dólares que é a zona que a gente teve grande resistência para o Bitcoin voltar a testar a região dos 31.800, na minha opinião é bem provável esse Bitcoin perder os 34.000 dólares, tá bom? então aí você pode olhar aqui esse canalzinho que o Bitcoin acabou formando caso eu romper esse canal para baixo eu gosto de medir aqui basicamente o canal assim essa medição técnica aqui para a gente poder ver alvos então o aumento desse canal aqui levaria o Bitcoin provavelmente pelo menos a região dos 33.000 dólares que é onde temos liquidez também para o Bitcoin, tá bom? então fica de olho aqui agora na região dos 34 que é o mais importante, tá pessoal? fica muito de olho nisso vou mostrar para vocês aqui primeiro essa zona que o pessoal ficou preso olha só, aqui no Open Intras aqui no agregado, vocês podem ver como teve gente presa aqui nessa região então o Bitcoin prendeu uma certa galerinha ali e foi buscar aqui abaixo e agora para mim a zona importante é de segurar essa região dos 33.900 34.000 dólares aqui, tá? até a região dos 33.900 temos aqui um certo suporte de Bitcoin se perder aqui, pessoal na minha opinião, primeiro alvo Bitcoin seria os 33.000 dólares segundo alvo poderia ser a região dos 31.800 se o Bitcoin perder essas zonas aí, tá bom? então o mercado continua aí bastante bullish em termos do sentimento aqui continua, digamos, o pessoal está animado aqui com a fã ainda está levada deu uma quedinha na fã aqui agora com essa queda do Open Intras que teve no curto prazo tivemos a queda do Open Intras aqui agora então vamos ver se o Bitcoin vai ter força para conseguir romper esse 35.500 se isso não acontecer e perder os 34.000 dólares esses são os alvos que o Bitcoin poderia buscar, tá bom? então, na minha opinião, esse movimento aqui foi para liquidar os shorts teve realmente a liquidação de shorts ali, na minha opinião foi tanto aqui, mas tivemos liquidações de shorts nessa subida tá bom? aqui parece que a gente compra mercado também nessa região aí, tá pessoal? praticamente a subida aí foi 500 milhões de dólares quase somando aqui, deve ter dado mais 700 milhões de dólares de compra mercado nessa região aqui, tá bom? e mais liquidações de shorts também então, na minha opinião aqui agora as zonas importantes no curto prazo é essa aí 35.500 dólares e a região dos 34.000 dólares que o Bitcoin tem que ficar de olho, tá? olhando liquidez do Bitcoin aqui agora então assim, olhando aqui olhando mais longo prazo, o que eu quero que você preste atenção não tem muita liquidez acima, tá pessoal? esse é um ponto também importante e esse foi o motivo que eu estava vendendo nessas regiões aqui, tá? botei, tinha ordens nessas zonas aqui para poder vender Bitcoin porque vai aquele belisco aqui e volta com tudo, tá? então botei essas ordens no spot para poder mitigar o risco da minha banca poder ficar um pouco mais tranquilo tá bom? estou esperando o Bitcoin ver se ele perde essa região dos 34, né? ir para a região próxima dos 32.500, que é possível de ir ali acho que é bem provável que Bitcoin vá se ali com essa perda dos 34 para eu poder fazer então uma parcial de 50% e tentar proteger essa posição aí o máximo que eu puder aí, né? e tentar montar um pouco de caixa uma estratégia é montar um pouquinho de caixa no Bitcoin tá bom? mas não tem muita liquidez acima, tá? esse é o problema todo aí então com essa queda do Pinterest aí pra mim mais um sinal que o Bitcoin está um pouquinho sem força então para demonstrar força tem que romper os 35.500 aqui agora tá bom? antes disso fica um pouquinho complicado aqui nesse momento estou no curto prazo a liquidez aqui, a gente pode ver pegou toda a liquidez que tinha em cima ali depois dessa armadilha que o Bitcoin fez pegou todas as liquidez que tinha em cima realmente ali até a região próxima dos 33.900 35.900, né? e agora temos uma liquidez forte aqui nos 33.900 pro Bitcoin até a região aqui dos 32.900, tá? então bastante liquidez abaixo pro Bitcoin buscar então ele poderia buscar o alvo dessa projeção desse canalzinho que eu mostrei pra vocês aqui no começo do vídeo tá? então essa liquidez acima ficou uma liquidez mais afastada depois dos 36 aqui, tá? então o Bitcoin começa a formar um pouco de liquidez aqui em cima tá bom? nessa região próxima dos 37 até a região aqui dos 41 começa a formar um pouquinho tá bom? mas então essa correção do Bitcoin poderia vir aqui a região dos 33.000 dólares e também temos uma certa liquidez aqui formando nos 7 dias aqui essa zona dos 31.500 aqui é bom ficar de olho, tá? também vou achar que o tempo de um mês é bom dar uma olhadinha nisso, tá? tem bastante liquidez lá abaixo tá bem afastado aqui mesmo tá bom? essa liquidez então as zonas mais importantes são essas aqui as zonas de 33 até a 33.000 dólares depois a zona aqui dos 31.400, tá bom? na minha opinião, pessoal obviamente se você quiser comprar Bitcoin aqui eu acho que essas zonas aqui do CPR mensal pode ser uma zona interessante, tá? até a região aqui dos 31.300 o Bitcoin vai começar a perder muito os 31.300 aqui, pessoal eu acho que é bem perigoso porque ele tá voltando pra aquele rendezinho lá naquele canalzinho naquela zona que ele ficou lateralizando por muito tempo, tá? se o Bitcoin voltar pra essa zona perder os 31.300 na minha opinião é sinal de perigo pro Bitcoin que a gente pode formar um padrão aí talvez distribuição que eu comentei pra vocês anteriormente, tá bom? então fiquem de olho aí nessas linhas dos pivôs centrais do CPR mensal pra conseguir manter essa tendência de alta aqui saudável na minha opinião no curto prazo, né? pro Bitcoin ter a expectativa de conseguir buscar logo aí a região dos 38, 39 mil dólares aqui no curto prazo é importante segurar aqui nessas regiões aqui, tá pessoal? então começar a perder muito vai ser bem tenso o Fibonacci também puxando aqui vamos pagar o CPR desse fundinho que ele fez aqui até esse topinho a gente pode ver o Bitcoin essas zonas de Fibonacci são importantes aqui até 50% de Fibonacci 31.400 eu acho que o Bitcoin deveria segurar aqui pessoal perder isso aqui na minha opinião é realmente vai ser tenso o jogo vai começar a virar virar um pouquinho, tá bom? então é por isso que eu tô planejando aqui fiz essas vendas porque como eu não sei né pessoal eu acho que não dá simplesmente ficar bullish em cima da ETF enfim eu quero proteger meu capital aí tá bom? eu acho que você tem que pensar da mesma forma aí tá? então você faz sua própria decisão aí só eu tô mostrando as zonas importantes pra vocês aqui em relação ao Bitcoin então os mercados aí subindo bastante muito forte, né? a gente viu aí então a SP500 subindo continua subindo aqui pessoal, tá? bastante forte esse movimento da SP500 ontem depois da fala do Jerome Powell que parece que o mercado gostou dessa fala também a DXY deu uma queda considerável aqui na verdade nesse depois dessa fala do Jerome Powell vamos ver se a DXY perde essa zona aqui de 105 se não perder que pode ainda continuar nesse padrão de continuação desse movimento de alta e a SP500 pra mim aqui realmente que eu tô de olho na SP500 é ver se ela vai de fato conseguir né pessoal romper esses últimos topos aqui né os últimos topinhos começar a romper isso aqui vai ser realmente bastante bullish pra SP500 tá? estou de olho nisso aqui agora tá bom? e poderia continuar esse movimento aqui então a SP500 segurou bem os dias segurar aqui nessas zonas de volume segurou aqui por enquanto e se ela fizer esse movimento aqui na minha opinião esse movimento aqui de pivô de alta aqui seria esse movimentinho aqui ó tá? seria continuar esse movimento aqui essa tendência de alta ela poderia romper então esse topo anterior aqui da zona dos 4 mil dos próximo aqui dos 4 mil e 800 pontos e poderia buscar pelo menos a região dos 5 mil e 100 pontos da SP500 tá? então seria mais ou menos a projeção desse canal dessa bandeira aqui de alta da SP500 seria mais ou menos isso aqui que eu ficaria de olho tá bom? então eu vou ter que acompanhar pessoal como vocês os próximos momentos tá? eu não tô só apostando em alta no Bitcoin tô aqui protegendo meu capital porque eu acho que bom no final do ano eu espero que o mercado se comporte bem aí tá? então eu acho que eu vou ficar de olho pra comprar Bitcoin nessas regiões ali que ele tá poderia corrigir então a partir dos 32.500 eu vou ficar mais tranquilo se o Bitcoin buscar então a zona mais importante de fato na minha opinião é sim a região dos 32 34 mil dólares no curto prazo tá? se o Bitcoin perder realmente vai ser tenso pro Bitcoin poderia buscar pelo menos 33 até a região dos 31.800 aí tá bom? então eu acho que é isso que eu tenho pra vocês caras aqui no curto prazo acho que é isso tá? estamos em ganância estamos em ganância aumentou inclusive a ganância aqui agora no Fear Index tá bom? tome cuidado aí na maneira e na exposição de vocês porque tem muita água pra rolar até o final do ano aí tá bom? então no mais é isso espero que você tenha gostado aí do vídeo um update super rápido aqui mesmo no dia de hoje desejo a vocês aí um bom feriado tá pessoal? eu volto aí dependendo com o celular porque eu acho que não vou se eu vou levar nem computador aí tá bom? vou dar uma viajadinha daqui a pouquinho mas volto na segunda-feira mas caso tiver um movimento muito importante de Bitcoin faça algum update pra vocês pelo celular beleza? então no mais é isso desejo um bom feriado a gente se vê um abraço tchau 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 Tchau